Inclusão, acessibilidade, justiça, respeito à comunidade surda. O curso de Libras para o Atendimento ao Público, em parceria com a Escola Judicial, ofertado para os servidores do Tejato, está sendo de suma importância para que a gente possa desenvolver um processo de comunicação em Libras. Então, os participantes estão aprendendo a como fazer essa abordagem, esse atendimento, para garantir o direito linguístico da pessoa surda. Isso é muito importante no setor judiciário, assim como em outros, para que a gente possa melhorar a inclusão, a acessibilidade, que o surdo se sinta de fato acolhido. A comunicação no atendimento ao público é necessária, pois imagina se não houvesse esse curso. Teríamos mais dificuldades e barreiras de comunicação. Portanto, todo esse aprendizado e dedicação se fazem fundamentais para desenvolvermos a comunicação com a comunidade surda. E eu me sinto muito contente.